Salve galera, eu sou o Douglas Márcio e hoje eu vou mostrar o modo de voo autônomo do Spark, é o Active Track. Então já deixe seu like, inscreva-se no canal, comentem, compartilhem, ativem as notificações do canal para vocês não perderem nenhum vídeo e vamos que vamos! Então galera, eu venho aqui no cantinho esquerdo, aqui no radinho, e na opção Active Track, e vou selecionar o objeto aqui. E ele vai ficar verde aqui. Vamos ver se ele me selecionou, não selecionou ainda, agora ficou verdinho, eu clico em Go, porque eu estava no escuro ali, vamos ver se ele vai me seguir. Então, ele está me seguindo galera, vamos ver até onde ele consegue me seguir, sem perder, está me seguindo. E ele não tem limite de altura, como vocês viram ali, o dia tem que estar legal para voo em GPS, tá galera? Senão, não vai seguir. Então ele não está perdendo o sinal. Vamos ver até se eu consigo dar uma volta na praça toda aqui com ele me seguindo. Então, eu não perdi o sinal nenhuma vez. Eu estou levando o rádio aqui, mas não precisava, tá galera? Eu estou levando ele por segurança. Então vamos ver se ele consegue me seguir. Até agora eu não perdi o sinal nenhum. E o infravermelho dele ajuda se tiver obstáculos. Vamos ver se ele vai passar aqui do lado dessa placa. Passou aqui de boa. Ele acusou no sensor, mas passou de boa. E está vindo legal. Bem melhor que no Phantom galera, que aqui ele não tem limite de altura. Então é bem legal quanto a isso. Então está seguindo. E não perdi o sinal. Eu estou com o Moto G4, tá? Que não é um celular adequado, mas está funcionando bem até. E com essa função dá para vocês seguirem uma moto, um carro ou algo parecido. Ele está vindo na boa. E os sensores frontais ajudam. Se ele tiver algum obstáculo, ele para. E até agora ele não parou de seguir galera. Não perdi em nenhum momento. Vou dar uma corridinha até ali para ver se ele segue. Corrida de atleta galera. Então vocês viram que ele segue legal, tá? Então bem legal essa função. Aí eu vou tentar seguir. Cadê o... Vou seguir o meu filho aqui, o Gabriel, para ver se ele segue legal também. Então... O Gabriel, corra aqui. Então eu vou parar aqui galera. E tentar seguir o Gabriel. Vai ali, ó. Dá uma voltinha devagar, de bicicleta. Para ver se ele te segue. Para aqui. Para aqui. Então... Deixa eu ver se ele... Vou marcar o Gabriel. E go. Pode ir Gabriel. Aí ele está seguindo. Sem... Sem auxílio dos controles. Cuidado. Ó, está indo na boa galera. Então é bem legal essa função. Tá? Ó, é perigoso ele perder o sinal. Está azulando. E ele já identifica que ele está seguindo uma bicicleta. Então é legal isso. Ó, o desenho da bicicleta. E eu não estou fazendo movimento nenhum no rádio. E aí ele não vai. Ele não vai entrar. Era para ir por lá. Não perdeu. Vamos ver a hora em que... Encontrando outra pessoa. E ele perdeu aqui galera. Ele perdeu porque tinha a placa aqui na frente. Mas ele está voltando, ó. Vamos ver se vai pegar o sinal novamente. Ó, ele parou. Vamos ver se ele... Ó, ele vai pegar. Ó. Aí, ó. Então ele ajustou sozinho. Vamos ver se ele... E conseguiu novamente. Só com o movimento do Gabriel. Se é no Phantom e em outros, ele perderia o sinal e pararia a função. Mas aqui ele está indo de boa, ó. Ele desvia das árvores. E se algum objeto entrar na frente, ele vai parar. Então é... Vai mais rápido um pouco, Gabriel. Ó, e ele aumentou a velocidade, galera. Bem legal, ó. E não perdeu o sinal nem de a pé, nem com a bicicleta. Então é bem legal quanto a isso. Gostei bastante do desempenho dele na função Active Track. Show de bola, galera. Então, a função Follow Me no Spark é a função Active Track. Então eu vou parar aqui. Valeu, Gabriel. Obrigado. Então, o desempenho dele foi bem legal, galera. Show. Descer aqui. Então, galera. Vocês viram que foi bem legal o desempenho dele. Rodeou a praça inteira, tanto comigo a pé, como com o meu filho de bicicleta. Então, essa função autônoma vai depender do dia. Esteja legal para o GPS. Esteja com um local que não tem interferência. E você vai ter um bom desempenho. Me surpreendi. Não perdeu o foco nem uma vez. Foi bem legal, galera. Gostei bastante. Uma hora dessa eu vou fazer com o carro na avenida, numa altitude mais alta aqui. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal, se você não é inscrito ainda. Comentar este vídeo. Compartilhar. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. E do lado esquerdo e do lado direito aqui, galera, tem essa setinha aqui. É para rodear você se você quiser. Então, deixa eu jogar para a esquerda aqui. Para ver se ele vai fazer uma volta. Então, ele vai fazer uma órbita em volta de mim enquanto eu estiver andando, estiver parado. Então, ele está fazendo uma órbita em volta do objeto selecionado. Se eu quiser ir para o outro lado, é só eu fazer a mesma coisa. E a velocidade vai bem rapidinho. Então, deixa eu parar aqui. Opa! Parei. Ele estava muito rápido, galera. E aí, gente. 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 Tchau, tchau.